então lembra de fazer o pós-venda porque isso é o que a hora que o grande quer ser pequeno é nessa hora que ele não consegue fazer o pós-venda a informação e utilizá-la como pequeno tem a capacidade então use o pós-venda, quem é pequeno e médico como vantagem competitiva porque na hora de comprar todo mundo trata o cliente bem só falta pegar no colo a questão é, o que a gente faz para o cliente depois que ele comprou e pagou vale a reflexão aconteceu comigo, outro exemplo e aí você vê qual profissional você quer ser, quem você quer na sua empresa eu fui numa loja, precisava de um celular eles me venderam, falaram, mas o senhor falou que viaja muito tem esse plano de internet, eu não esqueci pode usar à vontade Brasil inteiro, 30 reais por mês falei, levo, aparelho, plano, depois de um mês chega a conta, 30? não, mil reais evidente algum erro aconteceu eu peguei a conta e lembrei de quem, gente? da vendedora e aí eu voltei, procurei por ela na hora que ela me viu com a conta falou, que conta é céu? eu falei, a senhora falou que ia vir 30 reais dá uma olhada ela olhou eu falei, eu fiz essa cara quando eu olhei também falei, e agora? ela já comprou e já recebeu já vendeu e já recebeu agora é pós-venda ela olhou pra mim devolveu a conta falou, o problema é na conta tá aqui o 0800 se vira na operadora ué, não é o trabalho dela? e aí eu falei, puxa vida depois que vendeu vocês tratam a gente assim, né? e aí, tu indo embora? e olha o segundo profissional Eric, eu posso te ajudar ela não tinha ganho comissão mas esse é o profissional que tem vaga em qualquer lugar disse, Eric, eu posso te ajudar o senhor pode se sentar, por favor? a primeira nem ofereceu pra sentar já falou, vai embora, né? zarpa daqui e ela falou, por favor o senhor quer um café, uma água? falei, tô precisando pra me dar a conta que eu vou olhar o que tem que fazer daí ela olhou uns e uns segundinhos veio o café e a água daí ela voltou pra mim e falou, o senhor Eric já descobriu o que tem que fazer falei, o quê? ela falou, tem que ligar na operadora mas calma eu vou ligar pro senhor toma aqui a senha da rede sem fio fica usando a internet e eu vou ligar e ela ligou pra um pra outro pra outro e aí no final pronto, tá resolvido o senhor volta na linha e só confirma os dados aí depois de um mês eu precisei comprar o celular da esposa por favor me digam comprei com a primeira ou com a segunda? com a segunda mas repara, por que eu escolhi a segunda? é o mesmo preço é a mesma loja mas o atendimento e o pós-venda pra isso ficar marcado eu quero contar uma história engraçada pra você lembrar de pensar de usar o pós-venda a nosso favor o Alexandre e a Isabel é um casal de amigos que estão casados há 30 anos é engraçado mas ele autorizou então eu vou compartilhar com vocês ele falou Eric, mas depois de 30 anos com a mesma mulher já não tava aquele calor todo Eric, é natural mas a esposa não deixou a peteca cair ela descobriu um tal de terapia de casais falei, aí ele falou Eric, é legal indico você chega lá conta o probleminha e o doutor escuta dá umas dicas pra aquecer a relação falei, mas funciona ele falou funciona falei, então me conta ele falou é, chegamos sentadinho daqui a pouco o médico fala Alexandre, Isabel pode entrar aí nós entramos aí o doutor pergunta qual que é o problema nessa hora o homem não fala um piu mas a mulher fala e ela levanta aponta o marido problema doutor vê se você vai lembrar de alguém agora há 30 anos era uma beleza levava no trabalho ia buscar a noite na palestra que é perigoso mandava flores chocolate beijava abraçava no começo bom demais e aí o doutor faz a pergunta que não diz não devia ué, mas e hoje? nada vezes nada ele então teve uma ideia fantástica o médico pediu licença pro marido pra ele não achar ruim e olha o que o médico faz pega a mulher e joga lá pra cima e na hora que ela vai caindo como a prática de um toreiro segura no colo segura firme cheira, beija agarra tira o paletó aí já olha pro marido que tava com o olhão arregalado e aí o médico pergunta tá vendo Alexandre será que dá pra você fazer isso com a sua mulher pelo menos 3 vezes na semana? aí ele levanta doutor até dá pra eu trazê-la aqui segunda e quarta mas sexta eu jogo bola sexta eu jogo bola nem pra levar no médico aí você não cuida tem outro que cuida não menospreza quem você já conquistou ó